A história de Pizzi. Pizzi não é um jogador consensual, idolatrado por uns, odiado por outros. O que é certo é que ninguém fica indiferente a este jogador, e por isso mesmo vamos recordar um bocadinho da sua vida. Pizzi, ou melhor, Lise Miguel Afonso Fernandes, nasceu em Bragança, e foi aí mesmo, no grupo desportivo de Bragança, que começou os seus primeiros passos no futebol. Desde cedo se percebeu que havia ali muita qualidade, e o Lise Miguel era sempre melhor com os seus colegas. Prova disso são os grandes golos que marcava. Eram tantos que surgiu daí a sua alcunha. Pizzi costumava jogar à bola com os seus amigos, e usava sempre uma camisola do Barcelona. Na altura o avançado e grande marcador do Barcelona era Juan António Pizzi. E como o Lise Miguel também marcava tantos golos, surgiu assim a sua alcunha. Bem, também há quem chama Pizzi, mas isso são outros assuntos. Esta notícia de 2007 marca a primeira transferência do Pizzi, que mudou de Bragança para o Sporting Clube de Braga. Em troca, algum dinheiro se o Pizzi jogasse pela equipa sénior, uma pequena percentagem se o atleta fosse transferido para outro clube, e ainda um encontro marcado entre o Sporting Clube de Braga e o Grupo Desportivo de Bragança. Esta notícia ainda conta que, para além do Braga, Porto Sporting e Guimarães estavam atentos aos jovens de 17 anos. Pizzi foi o primeiro jogador da história do Clube de Bragança a passar diretamente de juvenil a sénior. No Braga passou por diversos empréstimos, como pelo Grupo Desportivo Ribeirão, agora chamado Ribeirão Futebol Clube. Passou também pelo Covilhã e pelo Passos de Ferreira, onde começou a dar nas vistas e a aparecer nos grandes palcos. Pizzi voltou ao Braga e, passado apenas dois jogos, foi emprestado ao Atlético de Madrid. Pizzi encontrava assim jogadores como Silvio, Thiago e Radamel Falcão. O jogador mostrou o suficiente para o Atlético de Madrid exercer a opção de compra de 13,5 milhões de euros. Apesar disso, Pizzi ainda foi emprestado ao Deportivo, onde fez 36 jogos e 8 golos. Foi aqui no Deportivo que Pizzi começou a fazer o seu característico festejo como uma dedicatória aos seus amigos de Bragança. Nesta altura, Pizzi chegou a ser associado aos nossos vizinhos da segunda circular. Chegou mais tarde ao Espanhol, onde encontrou um grande jogador do Benfica. Bem, e outro não assim tão bom. Pizzi em duas épocas faz 70 jogos e 12 golos. Pode-se dizer que já jogava de olhos fechados. Desculpa, saiu-me. Em julho de 2013, Pizzi chega finalmente ao Benfica por 6 milhões de euros por 50% do passe. Parece que foi ontem, mas já lá vão uns aninhos. Quem gostou muito de o ver no Benfica foi o seu ex-colega de equipa. Mais tarde, o Benfica viria a gastar mais 8 milhões pelos restantes 50% do passe, tornando assim Pizzi na transferência mais cara do Benfica, ultrapassando nomes como Sálvio, Simão Saborosa e Óscar Cardoso. Mas Luís Miguel só se conseguiu impor na equipa a quando da saída de Enzo Pérez. Aí, Jorge Jus, numa das suas célebres adaptações, transformou o Pizzi num 8. E em 2017 foi mesmo considerado futebolista do ano. Sucessos não lhe faltaram. E amigos também não. Pizzi fez uma grande amizade com André Almeida. E não são raras as vezes que são vistos juntos fora das 4 linhas, enquanto com ex-jogadores também é algo frequente para este jogador. Pizzi foi ganhando destaque no Benfica ao longo dos anos e com Brunelais passou a jogar na direita. Formou com Rafa uma grande dupla. Tanto é comum ver o Pizzi a assistir o Rafa, como o Rafa a assistir o Pizzi. Já para não falar neste gol do ano passado, nos abriu a porta para o título. Apesar do seu alto rendimento, Pizzi nunca se destacou na seleção. Apesar de nos treinos fazer sempre parte da equipa vencedora. Ainda assim, conta no seu palmarés como a Liga das Nações. E assim se conta a história de Pizzi. Um jogador que apesar de não ser constante, é um jogador à Benfica. Que continua assim por longos e bons anos. Carrega a Benfica. E assim se conta a sua vida. Pizzi foi ganhando destaque no Benfica. Tanto é um jogador à Benfica. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti